Calcular expressões, o resultado de determinadas expressões. Vamos fazer neste vídeo no teste número 2, aqui relacionado com a matéria de representação e interpretação de dados, por isso não percam já de seguida o próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo de matemática do 6º ano, estamos aqui a terminar o tema 6 de representação e interpretação de dados e no dia de hoje nós vamos fazer aqui umas escolhas múltiplas para vocês terem aqui mais alguma prática aqui relativamente a este teste. Obviamente que havia mais matéria sobre este tema e pode não estar diretamente relacionado aqui com o tema, mas são aqui 4 escolhas múltiplas que fazem parte deste teste número 2 que nós vamos então começar por fazer. Eu, na primeira pergunta, eu quero decompor em fatores primos o número 495, isto já é a matéria anterior, mas estamos aqui a fazer uma espécie de revisão, portanto 495 eu quero decompor em fatores primos. Como é que nós fazemos? Colocamos o número escrito, pomos uma barra e começamos a fazer as divisões, por exemplo, 495 a dividir por 2. É possível? Não, não será possível, dará um número com vírgulas. 495 a dividir por 3. É possível? Vamos então dividir por 3. Eu vou usar aqui a calculadora para ser mais rápida, em vez de estarmos aqui. Vamos usar a calculadora neste exercício no dia de hoje. Obviamente que o objetivo será que vocês utilizaram o mínimo uso da calculadora, mas para ser mais rápido nós vamos aqui utilizar a calculadora para nos ajudar, então, aqui a calcular. 495 a dividir por 3 será, então, 165. E agora começávamos a fazer a mesma estratégia. Portanto, 165 a dividir por 2, será que é possível? Ficaria qualquer coisa como 82,5. Não dava. E se fosse por 3? Vamos ver se dá 165 a dividir por 3. 165 a dividir por 3, daria 55. Por isso, é possível. 55. E agora, 55 a dividir por 2, será que é possível? Não. Dava qualquer coisa como 27,5. Não dá. Se fosse a dividir por 3, será que é possível? Bom, creio que não, 55 a dividir por 3, daria 18.3333, etc. Portanto, não seria possível. Por 4, também não. 55 poderíamos, então, dividir por 5, o que daria, então, 11. E o 11, será que poderíamos dividir? Sim, é verdade, poderíamos dividir 11 por 11, que daria, 11 a dividir por 11, dá 1. Portanto, temos aqui o nosso resultado. Portanto, 495, a decomposição em números primos, é o 3, 2 vezes, 3 ao quadrado, vezes o 5, vezes o 11. É, sim, a decomposição, que seria nada mais, nada menos do que a linha número C. Vamos, então, nós vamos resolver 4 linhas. Vamos, agora, resolver a número 2. Obviamente, podemos, nesta que eu vou falar de seguida, usar as estratégias delineadas para resolver, mas, tal como eu disse, hoje, no dia de hoje, e a título excepcional, nós vamos usar a máquina de calculadora para termos, então, aqui os resultados. Queremos saber o resultado da seguinte expressão. O objetivo é que vocês consigam fazer sempre de forma manual, mas também saber, pelo menos, como usar a calculadora para fazer os exercícios. Também é sempre fundamental. Ou seja, eu poderia fazer, para calcular o resultado disto, as regras de multiplicação e dividação de frações e de soma e subtração de denominador. Portanto, número de expoente, quero dizer, base e expoente. Poderíamos utilizar as regras, mas, neste caso especial, vamos fazer de maneira diferente. Vamos aqui utilizar a calculadora para fazermos a análise dos resultados. Ou seja, teríamos 1 a dividir por 2 elevado a 3, que dá 0,125, vezes 1 a dividir por 2 elevado a 2, a dividir por 1 a dividir por 4 elevado a 5, que daria, então, 32 como resultado. Ou seja, isto é igual ao resultado final de 32. Mas, nós vamos ver aqui nas hipóteses, não temos nenhuma opção de 32. Então, como é que nós sabemos? Temos de calcular mesmo o valor. Portanto, temos aqui 1 quinto, que é igual a 1, que não é. Temos 2 quintos, que é igual a 32, será, então, esta opção, opção B. Teríamos também 2 elevado a 0, que dá 1, também não seria. E teríamos 1 elevado a 10, que também daria 1, não seria. Portanto, seria a hipótese número B. Vamos, então, aqui para exercício 3. Queremos saber quantas arestas tem um prisma com o mesmo número de vértices de uma pirâmide pentagonal. Sabemos que uma pirâmide pentagonal, se tem uma base que é um pentágono, ou seja, tem 5 lados. Vamos aqui desenhar um pentágono. Tem, assim, 1, 2, 3, 4, 5 lados, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 5 vértices. Ou seja, queremos um prisma que tenha o mesmo número de vértices, uma pirâmide pentagonal. Uma pirâmide pentagonal tem estes 5, mais o topo, que dá 6 vértices. E queremos saber um prisma com o mesmo número, que tem um, quantas arestas um prisma com o mesmo número de vértices. Ou seja, sabemos que... Ou seja, queremos saber, então, as arestas de um prisma, que tem o mesmo número de vértices, ou seja, tem, como nós falamos aqui, 6 vértices. Se são 6 vértices, sabemos que são 3 em cima, 3 em baixo. Será uma coisa assim. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem, então, 9 arestas, que é a hipótese número 6. Ou seja, foi muito rápido. Ou seja, uma pirâmide pentagonal, nós sabemos que tem 5 vértices, tem os 5 da base mais o topo, ou seja, teria este aqui mais estes 5, teria 6. Um prisma com 6 vértices terá de ser este, ou seja, que tem 3 vértices em cima e 3 vértices em baixo, para dar o total de 6. Portanto, se tem 6 vértices, terá, então, 9 arestas, que são estas 3 mais as 3 de cada triângulo, 9. Então, a resposta será a linha número 100. Muito para finalizar aqui a escolha múltipla, nós vamos considerar termos 8, 12, 16 e 24, portanto, estes 4 números, e queremos saber aqui de algumas expressões qual é as que formam aqui uma proporção. Vou tentar escrever aqui neste pedaço que me resta do quadro. Temos aqui 8 sobre 12 e 16 sobre 24. Eu vou pôr só aqui duas hipóteses, porque a lógica é semelhante. E 16 sobre 24. Bem, nós temos aqui 8 sobre 12 e 16 sobre 24. Há algum número que eu multiplicando o numerador e o denominador aqui deste lado, eu consigo alcançar aquele A. Se eu multiplicar por 2, o 8 dá 16. Multiplicar por 2, o 12 dá 24. Ou seja, esta seria, então, a resolução. Seria, então, a linha A. Mas vamos só ver a B. 12. Será que há algum número que eu multiplicar em cima e em baixo está o resultado daqui? Ou seja, 12 vezes... Se fosse 12 vezes 1, dava 12, não dá. Se fosse 12 vezes 1,5. Ora bem, seria 12 mais 6. 12, vamos ver, vezes 1,5. 12 mais 6 dá 18, que é diferente do que está ali. 8 vezes 1,5, daria 8, 9, 10, 11, 12. Também é diferente do que está ali. Será que havia algum número que multiplicando em cima e em baixo ele daria este resultado? Vamos tentar ver. Só para esclarecer, já sabemos o resultado. Mas, por exemplo, 12 vezes 1,2. Há 14,4. 12 vezes 1,3. Há 15,6. 12 vezes 1,4. 16,8. 12 vezes 1,3. 12 vezes 1,3. Também não dá. Ou seja, não há propriamente um número que nós conseguimos fazer uma profissionalidade entre este número e aquele. Ali, sim, podemos usar o número 2, multiplicamos e temos uma fração que, digamos, tem os valores a dobrar da fração inicial. Portanto, por esta semana ficamos, então, por aqui. Finalizamos, então, este tema. Vemo-nos, então, num próximo vídeo. Adeus! E aí E aí E aí